Eu faço muita coisa, ela, mas eu faço, eu faço. E a capoeira você acha que faz bem pra você no quê? Sim. Você se sente bem? E o que que ela melhora na luz, a capoeira? O que você acha que a capoeira melhora você? Muita coisa. Por exemplo? É, materno. Os movimentos você consegue fazer? É. E faz bem pro corpo? Também. Você se sente bem? E essa professora, o que que você acha dela? Também, eu gosto muito dela. Ela gosta muito? Como é que é? Fale, dona. Eu gosto de capoeira. Eu gosto de fazer a capoeira. É bom pra mim. É bom. É bom por quê? Exercícios. É bom. Entendeu, mãe? E a Silene? Eu gosto da Silene. É minha professora querida. Às vezes, se ela pega meu pé, não tem problema. Porque ela gosta de você. Eu começo, começo alguma coisa, a Silene, Fernanda, para. A Silene! A Silene! A Silene! A Silene!